Boa noite, meu nome é Chef Paiva, eu sou presidente da ONU Com Causa, o Mundo de Direitos Humanos da Baixada Fluminense. A gente vem participando de alguns momentos muito contundentes e tristes no que se trata da violência à juventude. Nós participamos na caminhada pelos 10 anos da Associação da Baixada e a maioria esmagadora das pessoas que morreram eram jovens. O primeiro a morrer foi um adolescente de 17 anos, Rafael Silva. E um outro rapaz, Douglas Brasil, que empresta o nome a uma escola lá da Serana, que é o Novo Iguaçu, também é adolescente. Há pouco tempo atrás a gente também esteve no Parque Paulista, em Caxias, lá com Débora de Sonia. Também acompanhar jovens que foram assassinados. Sou professor de História, convivo com essa mulher cada, adoro conviver com essa garota na dólar, por segundo o fundamental até o ensino médio, então convivo com esses meninos. E o que eu, como professor, a gente questiona, e tem passado por todos esses processos de violência, violência absurda na juventude, o questionamento é, por que não há uma política de educação em direitos humanos real? Porque o que falta para a ponta, digo para a ponta, é só para os pais de meus amigos, é reconhecer o que a gente aqui sabe. Eles não sabem. Eles se engolem com linha e tudo, essa isca mentonha e covarde que está sendo imposta. O pessoal da ponta não sabe. O pessoal da ponta apoia. O pessoal da ponta lá apoia a redução. A concausa é absolutamente contra a redução. Então, a pergunta que eu faço é essa. Por que não existe uma, de verdade, e está previsto, no PNDH, Programa de Saúde e Direitos Humanos, 3, a educação e direitos humanos. Já é uma política pública. Por que não é aplicada? Já é uma política pública. E não é aplicada. Então, o grande questionamento é esse. Eu queria aqui deixar os parabéns para todos que estão aqui. Daqui a pouco vai dar 9 horas da noite e a gente está aqui. Todo mundo está de parabéns. A mesa. E, enfim, isso que eu tenho para falar. Obrigado pelo mundo de novo.